Pra quem precisa emagrecer. Coloca aí no chat se você tem. Começa tirando. Eu trouxe quatro alimentos, direto ao ponto. Quatro alimentos. Pra gente, amor bandido, é. Um, a Maria Odete citou. Pão integral. Pão de trigo, rainha. Pão de... Coloca aí pão. Se é branco ou se é integral, é a mesma coisa. É trocar seis por meia dúzia. A Odete comia pão integral. Ela achava que era saudável. Se você come pão integral, a grande chance é de você estar com sobrepeso, com a barriga da menopausa. Esse alimento, e eu tô falando do pão de trigo, eu digo pra você. Não é só que ele te engorda. Não é só que ele te inflama. Isso aqui, essa série de sintomas que você pode estar apresentando, pode vir daqui, ó. Da proteína. Do pão de trigo. A proteína do pão de trigo tem o que a gente chama de exorfinas. Olha, exorfinas. Drogas similares a comportamento, atravessa a barreira do cérebro, vai lá e se comporta igual droga opióide. Então, quem não consegue tirar o pãozinho, o pãozinho de trigo, tá, de certa forma, dependente química disso aqui. Então, isso, ó, eu tô parada aqui porque isso é fundamental. Dor no corpo, ó, vem daqui. Inchaqueca, inchaço, fadiga, cansaço, rainha. Quem come pão de trigo, comenta aí. Esse é o carro-chefe. Esse aqui, ó, tá bom? Eu tô citando, eu não posso citar uma lista gigante, mas esse aqui. Tá claro? Você vai aliviar de muitos sintomas quando você retira. Tá? Vale pro trigo como um todo? Vale. Aqui eu tô citando um alimento feito de trigo. Mas isso aqui vale pro trigo como um todo. Então, isso tem que estar claro pra você hoje. Segundo alimento, o leite de vaca. Pensa numa dupla. De manhã. Toda manhã você acordando, você se acordando as tuas células, jogando um pão com o leite de vaca. Leite de vaca. A proteína. Tem proteínas inflamatórias. Tem isso aí, as vacas, não é? A vaca lá da fazendinha é menos pior. Porque não tá lotada de antibiótico, não tá lotada de hormônio. Mas as vacas insérios que produzem os leites que estão aí nas caixas, no supermercado, pra conservar, fora os conservantes que tem lá, rainha. É lotado de hormônio. Nós temos os nossos desequilibrados, aí vem mais os da vaca. Tem muito mais estrona, que é um hormônio mais cancerígeno. Muito, muito mais. É um tipo de estrogênio que se aumenta muito. Aumenta nosso risco pra câncer de mama. Eu tô falando só pra nós mulheres. Eu nem estou me atendo aos homens que aumentam risco de câncer de próstata. Ah, meu marido adora o leitinho, mentora. Opa! Tem muitos homens arrancando a próstata aí cada vez mais. Primeiro começa a crescer e depois o câncer tende a se anunciar. Então, leite, leite de vaca é pra bezerro, rainha. Leite de vaca é pra bezerro. Tem que trazer isso em mente. Segundo, tá? Tem que ter. Isso aqui não é, não é alimento pra humano. Se não tiver nada, se eu estiver num deserto, eu vou tomar, eu vou comer. Mas jamais levar pra minha casa isso aqui. Eu não estou falando pra você ser neurótica. Ai, eu tão nunca mais posso comer. Pode? Pode. Se eu vou num local, numa cafeteria, eu tomo um cappuccino, vem com leite de vaca. Tá tudo certo. Se eu vou num lugar, tem um pão diferente, é num restaurante, eu degusto aquele pão. Mas eu não como essa dupla no meu dia a dia. Não como. Eu tô falando, eu tô sendo enfática com você. Tá bom? Tira essa dupla pra começar. Terceiro, que é muito comum. Se você... Você viu o que eu falei primeiro desses dois? Agora eu vou falar outros dois. Esses dois são piores do que esses dois. Mas muitas vezes você tira esses dois e tá na menopausa e substitui por esse aqui. Qual? Você tira o pão e coloca a tapioca. Ai, a tapioca tem. As proteínas inflamatórias, não. Não tem. Ou seja, ela é melhor que o pão. Mas qual é o problema da tapioca? Tapioca, ela é basicamente açúcar puro. Então, quando você come uma tapioca, sabe aquela que a gente faz assim, na frigideira toda, e só passa um fio de manteiga? Ele é uma bomba de carboidrato. O teu pâncreas não dá conta, o teu pâncreas, da mesma forma que do pãozinho lá, de trigo, aumenta, estarta o hormônio insulina, hormônio insulina desequilibrado, é altamente inflamatório. Daí vem o teu desequilíbrio hormonal, começa por aí. Pelo alimento que você tá pondo, mentoré. Ah, então não pode comer tapioca? Pra quem tá magro, pra quem é atleta, pra adolescente, pra criança, tá tudo certo. Se você tá com sobrepeso, barriga da menopausa, e não está emagrecendo, está comendo tapioca, opa, não tá fechando a tua conta. A tapioca não está ornando com o teu metabolismo. Esse é o terceiro alimento. Pra quem come, pro dia a dia, não está fechando a tua conta. Quarto, que aí é saudável, mas, você fala, ah, mentora, mas é a comida do brasileiro. Tá certo. Se ele não tivesse obeso, inflamado, até porque tem países que se come. O Japão se come muito arroz. O arroz, qual o problema? O arroz e o restante, qual o problema? Você já estartou, você já inflamou, você já engordou, o arroz, principalmente o branco, é igual a tapioca. Açúcar puro. Principalmente o branco, rainha. Então, para emagrecer, olha, eu vou trazer pra nossa fase, tá? Vem comigo, eu não tô falando de outras idades, nem pra homem, nem eu tô falando para nós, para você que precisa emagrecer, acabar com a barriga da menopausa. Arroz branco, não fecha a nossa conta pra emagrecer, tá? De novo, eu vou repetir, porque quem perguntar, depois eu já respondi. Mentor, então eu nunca mais posso comer o arroz. Pode. Tudo você pode. Você só tem que tirar do teu dia a dia até você chegar no peso e depois você pode. Você pode, eu vou comer um arroz, eu vou comer um arrozinho, mas no dia a dia, rainha, eu trago esses quatro alimentos, dois que tem que tirar sem negociação, a tapioca, se você colocou no lugar do pão, e o arroz que tá muito no dia a dia. O arroz que tá muito no dia a dia, basicamente, é a comida do brasileiro. Se o brasileiro tivesse magro, tá tudo certo. O problema é que mais de 50% dos brasileiros estão com sobrepeso ou obesidade. Então, qual tá o erro? No arroz, necessariamente, no resto, e depois o arroz entra no pacote. Então, é claro que não adianta você tirar o arroz e se encher de biscoitinho, bolachinho, eu já falei disso numa outra live. Ah, mentora, eu tirei o arroz, mas eu tô comendo todos os biscoitinhos do mundo. Não vai servir. Tá errado. Eu estou pontuando alguns direto, mas em cada live eu falo de algum que você tem que excluir, rainha. Quem come, comia, a Maria Odete tirou esses quatro. Esses alimentos, comenta aí no chat. Mentora, eu comia, não como mais. Já tirei. Entendi. Caiu a ficha. Você já falou, eu acredito, eu confio, eu vou conseguir. Pra você que ainda os tem e está com sobrepeso, comenta aí no chat se ficou claro pra você que esses alimentos não ornam com o teu metabolismo pra essa fase da menopausa, rainha. Esses, você tem que excluir.